Quero convidar um parceiro de tantos discos, de tantas canções, que dessa vez fez por 35 anos de Maricotinha, uma música forte, poderosa, linda, meu querido Renato Teixeira. Vem. Não me digam que eu não quero ouvir, não me fale o que eu não sei dizer, não me cante o que eu não sei sentir, não me ensine, não quero saber, não me jure que eu não sei rezar, não me peça o que eu não quero ter, só me mostre o que eu não quero ver, não afirme, eu não sei negar, não lastime que eu não sei sorrir, não viaje que eu não sei ficar, ouvir, dizer, sentir, saber, rezar, negar, sorrir, ficar, partir. Não mastigue o que eu vou comer, não me ame que eu não sei sofrer, não espalhe o que eu não juntei, não me negue o que eu não pedi, não me pague o que eu já sofri, não me entregue o que eu já levei, não me espere, pois eu não parti, não me explique o que eu não falei, não me traga, pois eu já me exauri, acredite no que eu não senti, comi e sofri, voltei e parti, amei e senti, amei e me exauri. Há um dia para o amor, enfim, há um tempo pra ficar assim, sem respostas para perguntar, qual rumo pra qualquer lugar, onde o tempo não possa chegar, enfim olhar assim o lugar, ouvir, saber, juntar o que senti. Não me peça o que eu não quero ter, só me mostra o que eu não quero ver, não espalhe o que eu não juntei, não me negue o que eu não pedi, não lastime que eu não sei sorrir, não me entregue o que eu já levei, não me espere, pois eu não parti, não me explique o que eu não falei, não me traia, pois já me exauri, acredite no que eu não senti, comi, sofri, voltei, parti, falei, senti, amei e me exauri. Obrigada, Renato. Canção forte, a gente ainda não sabe cantar direito, né, Renato? Nem eu, nem você. Obrigada, Renato. Obrigada. Obrigado.